Bom, beleza, Pixilingas? Aqui é o Monta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série A Lenda dos Campeões, galera. E hoje eu tenho... Eu tô humilde hoje. Eu tô com um convidado aqui, que é o Mano Jean. Fala aí, rapaz, beleza? E aí, Montalvão? Beleza, cara? Como é que você tá? Eu também não sei. Tá, 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 joinha, né? Tô joinha, mano. O que a gente vai fazer hoje, então, Monta? Galera, seguinte, ó. Enquanto eu vou fazer uma parada, você vai deixando o like aí, que a nossa meta é 8 mil likes. Sempre pra gente postar vídeos de 20 a 30 minutos, tá bom? Então deixa aí nossa metinha de 8 mil likes. E, Giazão, hoje nós vamos fazer o seguinte, cara. A galera tem um Pokémon que eles amam muito, que é o nosso lindo Zeus, né? A galera ama o Zeus. Então eu pensei na gente ir lá caçar o Zeus. Mas antes disso, ou seja, capturar um Gligar, só se a gente tiver muita sorte de encontrar ele rápido e encontrar na nature certa, tá? Mas nesse momento, eu quero fazer Pokébolas, galera. Principalmente Dusk. Dusk Ball. Então a gente vai precisar de fazer fornalinhas aqui, fazer as paradinhas todas. Então nesse primeiro momento do vídeo a gente vai fazer isso. Depois a gente vai fazer essa caçada, tá bom? Mas tá, vai ter um detalhe muito importante. Olha aqui, se liga, se liga, Giazão. O que, o que, o que? Se liga, Giazão. Olha só. O que eu prometi pra vocês no último vídeo, galera. Deixa eu trocar aqui. Porque já deu ruim o bagulho. Pera aí. Aqui, troca. Segura aí, Zane. Ai, Zane, segura. Nossa, isso aqui é forte, filho. Ai. Isso. Desmaiou, miséria. Vai lá, Jotzen. É, level 24 com metade da vida, ó. Então. Opa, mais um golpe. Vai. GG. Foi, foi? Já era. Não foi. Tá. Pokério aqui. Vamos dar umas curadinhas. Pokério. Ok. Vamos lá, galera. Eu prometi pra vocês, mano. A nossa Brittany vai evoluir hoje. E vamos ver. Essa aqui, você tá ligado que é a Brittany, né, Giazão? É, ou não. Coloca. Essa aqui é a Brittany. É a Spears. Não é trap, não, filho. Vamos lá. Deixa eu ver. A Carolzinha e o Biel. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu preciso... Ah, isso aqui pode, eu acho. Acho que dá certo. Deixa eu ver. Não, não. Leve 40. Vai dar ruim. Vamos naquele raticate ali. Tem uma bonita aí também. Acho que esse raticate aqui já... Já dá bom. Vamos lá. Scratch. Ai! Eu não posso pegar esses Pokémon meio evoluídos assim, né, velho? Tá tenso. Vamos lá. Double kick aí nesse... Nossa, boa. Faz um double kick. Vai. Eu quero que a Brittany evolua logo. Vai. Segura. Boa. Nossa, quase, hein? Quase. Aê, Brittany. Aê, follow me, não. Aê, moleque. Nossa, o primeiro Shine Time é o Wall-Winth. Olha que lindo. Nossa, olha o tanto de partilho que ele tá sendo. Então, vai explodir. Nossa, antes tinha um negócio engraçado que ele começava a esticar, velho. Caramba, ele é rosa, velho. Ele ficou rosinha. Nossa, a Brittany evoluiu para o Brett. Nossa, ô, monta. Hã? Olha o tamanho que tá esse. Dá pra você montar, nem sair andando por aí. Hã? Eu tô tentando aqui, velho. Não dá, caraca. Tá chateado, mano. O Brett é quase um cavalo, velho. Tão grande. Não, mano. Minha fuinha. Minha fuinha. Vamos tacar minha fuinha nos dois ali, só pra eles assustarem, ó. Minha fuinha. Uhul! Sinto o poder da Brittany. Ela tá atacando todo mundo ali. Meu Deus, como é que eu passo daqui, meu Deus? Eu tô preso. É muita seca. Então, ó, galera. Então é o seguinte. Agora... Ih, agora pegou tudo. Não tem portãozinho aqui. Tá. Ah, não. Tem ali na frente, ó. Olha que lindo o Flatlinger. Nossa, galera. Vocês deviam ir me pedindo esse pokémonzinho, hein? Acho que vai rolar, hein? Eu acho que... Ah, não tem um ataque. Putz, não tem um ataque. Vai dar ruim. Será que a Brittany consegue? Galera, a Brittany, ela não vai... Nossa, tô gaguejando hoje. Não vai ser do nosso time principal. Então a gente pode dar uma zoadinha no EV dela. Não tem problema. Eu queria muito... Nossa, só tem fêmea, velho. Só acho fêmea. Não que eu esteja reclamando, time, mas... Só tem fêmea. Ok, eu consegui derrotar um pokémon aqui também. Só evoluindo os meus pokémons aqui também. Tá no Evolution? Tô só no Evolution. Tava no Evolution. Eu fiz um time aqui bem improvisado, sabe? Só pra conseguir tancar um pouco e capturar alguns outros. Entendi. Galera, deixa o like pro Flatling ficar. A fêmea. Vamos. Fica, fica. Ficou, moleque! Boa! Aí, pronto. Vocês viviam me pedindo esse bicho. Agora nós tem. Só que eu tô... Ah, tem como tá saída aqui. Enfim, agora a gente vai focar lá, Janzão. Ok, Monta. É o seguinte. Tem uma saída aqui. É o seguinte, Monta. Você quer fazer Dusk Ball, né? É, eu preciso fazer Dusk Ball. Você já tem Berry? Berry não, é... Eu preciso de pedra pra fazer minhas fornalhas. Eu tenho as apricórnios aqui. É, e ferro você tem também já ou ainda não? Verdade, eu não tenho. Não tenho, mas a gente consegue. A gente... É só ir no Extreme Hill detonar alguns Gravelers. Aí, GG. GG. Você tem ferro? Não tem nada, velho. Nossa, eu esqueci completamente. Ué, não quebra? Esqueci disso. Mas, galera, vamos ver se a gente consegue, então, fazer esse rolê, velho. Porque tá meio tenso. Vamos atrás de... De minério, cara. Não, Janzão. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer, galera, um mini... Uma mini paradinha aqui pra mim, ó. Que a gente vai... Aqui vai ser... Eu vou minerar bem aqui, ó. Porque na minha casa vai ser humilde. Vai ser no cantinho, tá? Aqui vai ter o espaço de bridge. E aqui no fundo vai ser a parte de mineração. Eu tô com uma picareta bem simples aqui, de pedra mesmo. Cara, nem isso eu tenho. Tô precisando dessa vida aí. Vai, se puder pegar, então, uns pedregulhos pra nós. GG. Tô só fazendo um escadinho aqui pra gente poder sair desse buraco. Porque é o seguinte, galera. Enquanto a gente deixa aqui as apricornes... É... Sendo cozidas. Aí a gente vai lá no groveler. E tá ficando de noite. Então a hora é bem essa mesmo de encontrar os grovelers. Aí sim. O que é isso? Ele dá no Exerm Hills, não é? É, exato. Olha... Tem um aqui do lado, você já viu, né? Ah... Não, não vi. Maravilha, então. Certo. Maravilha. Cara, eu quero esses pedregulhos aqui. Vamos lá. Tô chamando a atenção do Mets aqui. Bicho doido, mano. 20 anos de curso, não tá legal. Fiquei emocionado. Ó, tinha carvãozinho já aqui pra colocar na fornalha. Boa, mitou, mitou. Tá, então faz o seguinte. Enquanto isso... Enquanto você tá com a picareta aí... Deixa eu ver se eu consigo fazer pra mim também. Ah, tem uma picaretinha de madeira aqui. Nem tinha visto. Só demorou, galera. Vamos lá. Também vou dar umas quebradinhas aqui nas laterais. Quem sabe a gente não faz aqui de... Três. Ô, o Mets já tá apanhando aqui, pelo que eu tô vendo, galera. Já tá na sofrência. Cara, eu acho que eu achei... Achei ferro já. Ó. Boa. Minerando? É aqui, ó. No meu pé. Caraca, é isso aí, hein? Que zoado, irmão. Apesar que realmente no mod do Pixelmon não é tão difícil encontrar ferro. É difícil encontrar bauxita. Bauxita é tenso. Mas o Onix, galera, se vocês se lembram disso, o Onix é bem de boa. Bom, galera, deixa eu fazer então o pedregulho aqui. Ó, tô pegando aqui o ferrinho já. Você ainda não tá com picareta de pedra, né? Tô fazendo agora. Boa, fiz. E eu... Ah, outra coisa que eu preciso fazer urgente, né, galera? Vocês tão ligados, né? Preciso fazer urgente baú. Ah, eu tenho um baú aqui. Demorou. Então, peraí. Vou colocar um baúzinho aqui do lado. Que a gente... Isso, maluco. Ah, outra vida agora. Joguei aí pra você as pedras. Ah, oito! Você achou oito aí? Isso. E o ferro que eu peguei ali. Vou continuar minerando aqui, viu? Beleza. Mas você achou esse ferro a mais aonde aí? Tava aqui junto. Ah, legal, legal. Ah, galera, eu vou fazer dois. Qual que são pra fazer as dusk, você lembra? De cabeça? Dusk, se eu não me engano, eu acho que era... Era verde? É duas verdes e uma preta. Duas verdes e uma preta. A preta no meio. Então tá. Então vamos fazer aqui. Aqui, então, a gente vai fazer as verdinhas. Eu tenho as pretinhas também. Então vamos fazer mais um aqui. Você vai lá na vila amassar elas lá ou você vai fazer uma anvil nova? Não, cara. A gente precisa de slime, né? Então, lá na vila, galera, já tem fornalha... Fornalha, não. É anvil automático. Então a gente deixa lá. Tá, eu preciso de mais carvão. Você achou aí? Caraca, eu dei 20 aí pra você. Já gastou tudo? É porque eu fiz três... Três fornaias. Ah. Eu não achei melhor. Então beleza. A gente vai caçar aqui, galera. A gente encontrando mais algumas coisinhas aqui, a gente grita. Galera, seguinte, mano. Olha só, a Carolzinha aqui tá de rapidez. Ela é pônita, na verdade. O Elzeca tá com o Bulbasaur. Olha a galera, mano. Só com os pokémãozão, filho. Todo mundo já tá ostentando, né? É, mano. Nossa, e a pônita ficou tão bonita, né, cara? É, eles mudaram ela. Galera, não era assim não, hein? A animação dela. Então, ela... Correndo com ela, é tão bonito. Ela pedala bonitinho e tal. Hum, eu achei que mais ferro, viu, monta. Ô, boi. De carvão também. Então, GG. Galera, acho que então... Por hoje, nossa aventura acabou. É isso, assim. Tipo, pelo menos de mineração. Agora a gente vai lá fazer as... As que a gente precisa. Eu tô meio lagado, galera. Então eu vou deixar o Jean pegar pra nós. Deixa eu ver se eu tô lagado, hein. É, tô lagado, hein. Vixi, tô de carvão. Tá bom quando eu acho, é cheio de rodo. É. Vamos lá. Ah, tá bugado. Quebra aí. Bom, Jeanzão. Então, deixa eu ver. Ah, os ferros estão prontos. Já vou fazer ele aqui, então, as discos. Deixa eu ver. Aqui. Ih, faltou só um pra fazer mais... Beleza, 10 tá bom. Pretinho. Verdinho. Tem mais alguma coisa? Ah, você achou mais ferro, né? Põe aí, põe aí. É, tá certo. Acabei de colocar aí. Boa. Isso aí, menino louco. Vamos lá. Galera, nos próximos episódios, eu vou tá fazendo a botinha, tá? Não vou fazer agora, não, porque... Porque ainda falta material. Ainda falta diamante também pra fazer um decente. Tá. Eu acho que só 15 tá bom, galera. Eu acho que aqui também já tá bacana. Vamos ver aqui, então... São... São lateral, é isso? Eu não lembro também. É isso. Deus que bom. Boa. 45, show! Vamos lá, então, na vila? Vamos embora. E olha o que que tem ali, monta. Ah, pera aí. Tem que fazer botão. O que que tem aí? Tem um Mega Garchomp e um... Aquele de raio lá, como é que chama, velho? Um Magnatrick? Isso, esse aí mesmo. Da hora. Eles tão bem hard ali, principalmente o... O Garchomp aí, tá shinizão. Garchomp é apelão pra caramba, mano. Muito. Vamos lá, galera. Nossa, a Dracaina, né? Pra quem acompanha a série lá do XYZ. Quem... Vocês gostariam de ver a Dracaina aqui, time? Eu gostaria de ver ela aqui no nosso coração. Então, vou colocar os apicórnios tudo aqui. Boa. Tô levando aqui as pokebola. Fazendo botão. Fazer uns 5 botão, tá bom. Ó, vou deixar as pedras que eu peguei também, ó. Ô, cara, valeu. Boa. Isso aí, só esperar, galera. Bom, galera. Já que tá fazendo a parada aqui, o Flatlinder... Flattinger... Flattinger... É, acho que é isso mesmo. Vamos ver qual level que ele evolui. Ai, calma. Não quero informação do Zeni. Que susto, mano. Não, não. Informação sobre o Flatlinder, por favor. Aí. Vamos ver então aqui. Ele evolui. Level 35, galera. Cinco levelzinhos aqui, ele se transforma num Talon Flame e a gente consegue passar a voar, velho. O Zeni vai arrebentar você, Arbok. Ih, Arbok. Nossa, Arbok deu uma bocada aqui que eu tô com medo. Nossa, level 28. Sai fora, Arbok. Me deixa. Olha o... O Elis evoluiu o Bulbasaur dele ali, ó. Então é o Ivalsaur agora ali. Ai, Vissaur. Ai, Vissaur. Tá, galera. Então, assim, mas qual que era? Na regra, tinha o máximo de level que não podia subir, né? Acho que até 35, né? Era 35? Na primeira semana. Ah, até os primeiros sete dias, galera. Pra todo mundo ficar nivelado, tá, galera? Até porque o primeiro ginásio é nesse level. Então, que maravilha. Então eu consigo evoluir sim o nosso Flatlinder. E eu vou usar ele nesse momento. Como ela é fêmea, galera, eu vou usar só pra quê, velho? Só pra voar. Então, enquanto tu vai fazendo bagulho aqui, eu vou treinando também. E aí fica show. E aí a gente não precisa pegar Uber. Entendeu? Que é o nosso... Aqui eu vou pegar o nosso... Como é que era o nosso Uber lá? O Fearow, galera. Você colocou o nome dele de Uber mesmo, você tá zoando. Não, eu falo sério. Coitado, velho. Na verdade, galera, todo o nosso primeiro Pokémon voador, ele chama de Uber. Então, essa aqui tem que ser chamada de Uber também. Não é verdade, galera? Nossa, tem uma habilidade boa. Legal. Aí, galera. Vamos chamar ela de Uber. Deixa eu só terminar de Uberfêmea. Aí, GG. Vamos lá, galera. Essa aqui vai ser a nossa Uber. Cadê, cadê? A gente ainda vai ser Uber. Boa. Aí, quem sabe um dia a gente não faz o 99, né? É, eu ia falar isso. Eu ia falar, não vou falar, não. Vamos embora, vai. Vamos lá pra vila. Olha aí, galera. Tanto que nossa vila tá linda, né, Gê? Tá muito lindo isso aqui, Monta. Tá com aquele feeling muito gostoso de série multiplayer, não tá? Tá, velho. Só a verdade que tá. Tá que tá. Galera, eu vou colocar o waypoint aqui no meio, porque aí eu não preciso fazer todo esse caminho de novo. Então... Onde é que tá mesmo? Ah, tá mais pra cá, né? Lá, depois dessa construção aí. Esse primeiro é o Healer. Lá na esquerda é o Move Healer. É aqui, né? Não, não é aqui. É lá no PC. Isso, no PC que é das máquinas. Tá, galera. Então, eu vou colocar o meu negócio bem aqui, tá? Vou... Vila. Pronto. Vou salvar aqui, porque aí sempre quando eu precisar, eu dou spawn bem aqui na frente. Do TP, na verdade. Ó, galera. Aqui também, na nossa vila, tem mercadores. Então, assim, fica fácil pra todo mundo da série. Então, quando precisar de... Deixa eu ver. Olha, a TM fica variando, né? Por dia aqui no jogo. Então, dia no jogo, não dia da vida real. Então, fica variando. Nós temos aqui o lojista que vende até, olha que legal, umas pokebolas e tal. E nós temos também... Ih, rapaz, tá vendendo antítulos, uma parada muito louca aqui. Tá bom. É esse aqui que a gente precisa usar, galera. Ih, velho. Esqueci do carvão. Eu tenho. Nossa, salvou a vida. Obrigado, meu. Eu te devolvo depois. Então, é isso. Vamos colocar... Vamos pra bater aqui... Dividir, hein? 15. Dividir? Só tem 3. Ah, tá. Você pôs outro ali. Tá, então... Show, galera. Vamos colocar... Janzão, salvou a vida, mano. Valeu. Olha lá, ó. Tá fazendo já. Olha que bonito. Fazia tempo que eu não vi essa animação. Olha lá. E você viu? Entra retinho e já sai a parte de baixo da pokebola. Olha lá. Olha lá. Tá retinho. Amassou. Olha o louco, mano. Que legal, velho. Que legal. Muito show. Tem crafting table? Tem. Tem bem ali. Massa. Galera, então é isso. Vamos esperar. E aí, rapaz? A gente vai botar o terror do pântano. E aproveitando que tá de dia, então quando acabar aqui provavelmente vai estar de noite. E de noite o spawn é maior do nosso Gligar. Então vamos esperar. Enquanto isso, olha só que legal, galera. Se eu fazer isso aqui, ó. Não, tá errado. Pera aí. Deixa eu ter. Tem umas letrinhas. Aqui é o mon... Aí, ó. Olha o meu inventário agora. Tá escrito monta. Olha que legal, filho. Muito show. Acho que eu vou colocar um vidro, cara. Vidro é transparente, né? Aqui também no inventário. Eu acho que é. Mano, pra lhe dizer. Tá vendo a bonita dele? Para de ficar ostentando, filho. Ostentando, filho. Você não tem vergonha, não? Ela fica querendo aparecer. Moleque safado. Nossa, mas essa bonita tá muito mais bonita, velho. Não, é rapideste isso aqui já, cara. É, rapideste, né? É. Mas tá muito linda. Olha a animação dela do rabinho quando anda e tudo. Então, mano. Não era assim, não. Cadê? Deixa eu ver. Mostra o rabo daí, de fogo aí, filho. Não, sai fora. Ah, isso aí eu não quero ver, não. Ah, o Venossauri é tão bonito. Pena que não joga tão bem, né? Pena que não é tão forte. Eita. Vamos lá, galera. Bom, tamo quase, time. Tamo quase. Sai daqui, Elizei! O cara fica ostentando os pokémon dele, velho. Sai fora. Olha lá, Elizei. Ele fica parecendo com o moleque sereleque, tá ligado? Eu juro pra vocês, eu vou fazer uma espada pra tacar na nuca desse moleque, velho. Né? Aí, galera. Zerou aqui. Mano, só mais um, só mais um. Aí. Ele tá virando o mascote da série, não é possível. Aqui, time. Vamos pôr aqui. Aqui. Ai, meleca. Esqueci de fazer o botão. Pronto, botão. Aqui. Aqui. Deus, que bom. Bem bonita. Bom, então... Eu fiz 15. 15 eu acho que dá boa. Então, vamos lá? Vambora. Só curar os pokémons. Ah, galera. A gente tá aqui na vila. Vamos curar aqui no hospital. No centro pokémon. Mano, cara, se era legal a gente tentar trocar a skin desses doutores pela enfermeira Joy. Vai dar um rolê. Não sei se nem é possível isso. Vamos lá. Vamos dar pesquisada depois nisso aí, hein? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que eu sei... Ah, galera, eu acho que eu sei como fazer isso. Eu acho que eu sei. Mas beleza. Vamos lá, então. Onde que abre aqui o... Jota. Jota. Esqueço. Jota e lá embaixo o primeiro da esquerda. Waypoints. Ah... Jota. Não, peraí. Eu apertei Jota. Veio journey... Ah, tá. Aqui. Waypoints. Então, torre pântano. Teletransportar. Estamos aqui no pântano, meu filho. Vamos lá. Olha a nossa torre fantasma ali, galera. Calma que essa torre fantasma a gente vai... Vai batalhar com ela pra pegar um item bolado ainda. Caraca, você já achou uma torre fantasma, velho? Eu achei, velho. Tá uma plaquinha meu lá, velho. Não vem. Não. Olha o zói. Ah, o Gleger aqui! Uma pena. Olha o Greninja. Caraca. Galera, já começamos bem. Começamos bem. Eu vou lançar aqui o... Jota ou não? Vou lançar o Flatlander? Ok. Não, eu vou lançar o... Um Gleger aqui e um Greninja já na última... Nossa, já tá bolado aqui, hein? Ah, mano. Tá boladaço. Nossa, level 50, velho. Falou. Foi embora. Nossa, não. Level 50 dá ruim. Vamos lá, vamos lá. Ai, já me deixou envenenado, miserável. Boa. Ô, Zenny. Você ficou três vezes sem atacar... Duas vezes sem atacar, Zenny. Ah lá, ainda errou de novo, Zenny. Não, Zenny. Faz comigo na vida, não. Tá, Dilma. Acredito em você, Dilma. Dilma? Você tem os melhores nomes. E o pior aqui é mesmo. Colocou o novo de Dilma no Noibet. É, porque é sanguessuga, tá ligado? Deixa eu ver. Eu tô com medo de colocar o Jotun, galera. Ele dá muito ruim. Eu acho que eu vou colocar a Britney e vou de Arranhão. Boa. Meu bom. Crítico ou não? Crítico ou não? Boa. Tá no vermelho. Ah... Não, vamos pra de noite, né? Então, um pokebola. Vai, Glega. É machinho. Esse aqui já vai vir a dar, a mental Jolly. Vamos lá. Ficou? Ficou, moleque. Boa. Deixa eu ver. É J... Não, monta, 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 monta. Olha pra mim. Isso que é sorte. Cara, ele é macho. Então, dá pra pôr o nome de Glega, de Zeus. Meu Deus, velho. É Jolly, cara. Galera, a gente sempre fez ele a Damned, tá? Só que na última série, eu falei, galera, eu tô afim de fazer ele rápido. Eu tô afim de fazer ele Jolly, né? E acabei que não fiz. E falei pra vocês que na série, na próxima série, eu queria fazer ele Jolly pra testar. E vocês apoiaram essa ideia pra fazer diferente. E aí que veio o Jolly, cara. Nossa, muito bonitinho, velho. Mano, o tamanho dele é comum. E se eu falar pra você que ele veio com a Raiden e a Billet, você acredita? Você tá... Eu vou embora. É mentira. É mentira. Eu nunca tenho sorte dessa. Ou seja, no primeiro que captou, eu já vi isso tudo? Caraca, velho. Que absurdo. Deixa eu ver um negócio, galera. Essa habilidade dele, eu acho que não tá muito boa. É hiper curter, mas eu acho que tem outra melhor, cara. Dá pra você trocar se tiver aquele item lá que me chama. Ah, verdade. Verdade. É o... Putz, não lembro agora. Qual que é? É drop raro de boss. Sim, eu peguei uma vez. Esqueci o nome dele. Galera, coloca pra gente no comentário. Qual é o nome do item? Mas eu quero ver realmente se é essa ou não preciso me preocupar. É habitual capsule, né? Capo de habilidade. Putz, velho. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Pokédex, informações sobre o nosso Gligar. Bom, vamos ver aqui. Habilidade. Exatamente, galera. Ele tem o Hippercutter, que é esse. Que ele previne outro Pokémon de lower attack status. De diminuir o ataque status dele, na verdade, né? E ele tem o Sand Veil. Da qual ele fica com maior evasão quando está rolando Sandstorm. Então, assim, se eu não fizer Pokémon, combo com Pokémon que faz Sandstorm e tudo mais, tipo um Tiranitar, não tem por que eu trocar a habilidade. Essa habilidade até que é boa, porque evita diminuir o status de ataque físico dele, não é verdade? O que você acha? É bom, né, velho? É. Saiu, pera. Bom, galera. Agora tem que olhar o IV, né? Você já pensou se o IV vem chocado? Vamos ver? Nossa senhora. Não, não, não. Não é possível. Eu quito. Não sei. Seis. Nossa, velho. É uma porcaria, velho. 35%. Porém, os melhores índices aqui estão realmente em ataque e velocidade, pelo menos. Entendeu? Só o HP dele que está muito fraco. É zero. Mas o ataque físico dele está 19, a defesa está 2, a defesa especial está 13 e a velocidade está 18. Então, assim, está médio. Não está ruim, não. Né? Agora, cara, vamos fazer o seguinte? Aproveitando que a gente está aqui, vamos fazer o seguinte? O quê? Você topa uma parada? Topa? Eu topo tudo. Topa tudo? Não, tem que pensar melhor. Não, não. Então, vamos caçar mais Gligar. Só que a gente vai derrotar os Gligars. Para ver se vem o Razor Fang logo nesse episódio. Ok. Para fazer ele evoluir, galera. E, galera, vai aparecer uma enquete agora aí. E você vai voltar. A gente... O que eu faço? Eu... Eu evoluo... Evoluo a... Não, na verdade sim. Eu procuro um Gligar com IV melhor? Ou a gente taca Lepal nesse aqui mesmo? E GG. Coloca aí no comentário aí. Porque senão a gente faz Bridge aí e GG. A gente só capturou um Gligar fêmea. Usa a Pedra da Eternidade e fica fazendo lá os... As Macumba. Tá, vamos lá. Vamos... Se você encontrar um Gligar aí, se avisa. Se eu encontrar, eu aviso. Ai, mano, eu fui no primeiro, velho. Que cagado. Bem a hora que chega, né? Então, velho. Ainda falei, né? Se for a Damity ou Jolly, eu tô dentro. Pô, ele aparece de noite? Não é aí no Interdecer, não? Não, é à noite. Só que ele também não é fácil de aparecer, não. Ele é um pouquinho... Um pouquinho chato. Galera... Então deu sorte mesmo, hein? Sim, não. E de dia ele quase não aparece, velho. Dei muita sorte. E... Galera, eu dei tanta... Olha o Koffing ali. Eu dei tanta sorte nessa série até agora. E vou continuar assim, amém? Que... Que no primeiro episódio a gente encontrou um Shiny também, né, galera? Foi muito louco isso. Isso, na verdade, galera, é pra compensar aquela série do XYZ. Que a gente ficou, tipo, acho que uns 5 episódios pra capturar Pokémons que tivesse uma natureza boa pra brindar com o nosso Gleagor. Porque nem assim, nem capturando Skorup, tipo, 20 Skorup no mesmo episódio, a gente não tava conseguindo achar na habilidade que a gente queria. Natureza, na verdade. Enfim, vamos lá. Vamos pro foco. Pô, tá difícil, viu? É, ele é meio chato. Sem voar, então, é mais chato ainda. Eles melhoraram o Koffing. Tá redondinho agora. Antes ele era quadradão. É, eu vi isso também. Achei lindo. Galera, vamos fazer o seguinte. Aproveitando que a gente tá aqui e tem bastante inseto, eu vou utilizar aqui o nosso Uber. Ah, que legal! Peguei linha. O veronato droppou linha. Eu sei que a linha a gente vai precisar. Então a gente vai treinando aqui, porque daqui a pouco a gente consegue voar. Aí vai ficar lindo. Ó, beleza, peguei um slime. Ó, achei um. Opa, achou? Achei. Vou segurar ele aqui pra você. Não, não, pode derrotar aí. Você consegue derrotar? Consigo. Derrota aí. Vamos lá, galera. Vamos que o Jean vai trazer sorte pra nós também. Tô confiante, hein, Jean? Ok. Já vou chegar aqui. Ó, achei também um. Ó, boa. Aí, viu? Sorte. Trouxe sorte. Boa. Vamos lá, galera. Um packzinho, um packzinho gostoso. É miserável. Um packzinho gostoso. Boa. Vamos lá. E aí? Traz pra nós. Ok. Vamos ver. Vou derrotar ele e... Vem uma stone. Ah, velho. É uma pedra, velho. Isso é matão do coração. Ai, que vontade de capturar esse Gleagr aqui, galera. Vamos ver. Boa, boa. Ah, velho. Stone também. Vamos lá. Ó, a gente tem só essa noite pra achar, hein? Mito. Encontrei mais um Gleagr, galera. Vamos. Esse aqui é fêmea. Ô, vontade de capturar essa mulherzona. A minha vida. Vai, Uber. Vai, Uber. Nossa, nossa... Ai, não deu. Nossa, o Uber tá ruim, fi. De aumentar de leve, galera. Meu Deus. Galera, tá dando ruim. Tá amanhecendo. E nada. Nada da Razor Fang. Mas, mano, eu não vou reclamar, galera. Já... A gente encontrou quantos Gleagr aqui? Tipo, cinco? Ou quatro? Acho que foi quatro, né? Eu encontrei um, você encontrou dois e mais o que você capturou, não foi? Acho que sim. Então, galera, não vou nem reclamar. Olha lá, tem mais um ali. Opa, no último do dia. Ó, vocês se lembram que na Lenda dos Campeões 2, eu tava com o Monark, MFA, o Matsuda. Tava com a galera. E eu falei assim, mano, esse aqui vai ser o último do vídeo. A gente ficou três dias à noite. Falei, velho, vai ser o último do vídeo. Pá! Veio. Então, galera, vamos. Vamos acreditar. Vamos acreditar aqui. Vamos colocar o Uber. Vai lá, Uber. Repenta. Ah! Miserável. Não vem. Tô chateado. Bom, galera, você... Já teve sorte demais por um dia, né? Ah, tem mais um! Oh! Caramba, velho. Meu Deus. Nossa, esse aqui é gigante. Vai, vai, Uber, vai, vai. Ó, galera, deixa o like. Deixa o like pra vir. Deixa o like pra vir o item. Deixa o like, galera. Confio em vocês. Ai, não é isso. Achei outro! Mano, o que que tá acontecendo? Tá aparecendo mais de dia. É, eu acho que o spawn dele é amanhecendo, né, não? Amanhecendo, anoitecendo, talvez. Não, não, caramba. Porque não tá amanhecendo. Já amanheceu. Caraca, velho. Nossa, e eles tão agressivos aqui. Oh, acho que esse aqui é a dama, hein, tio, mano? Pequizão aí. Deixou burn. Bela. Não, galera, eu quero o nosso Razor Fang. Eu não quero mais nada, minha vida. Razor Fang, Razor Fang. Não vem! As areia! Tchudei! Achei o seu go aí, na sua esquerda aí, ó. Seguindo reto. Aqui? Aí. Boa. Vai, dá um diamante pra nós aí, velho. Só pra fazer uma botinha. Vamos, hein, amigão. Vai, amigão. Ô, WhatsApp. Que isso, WhatsApp? Falta de respeito, tô gravando. Vamos. Ó, achei mais ferro aqui também. Achei que você falava, achou mais, Glicker. Eita, veio a Mastit. A Mastit eu não quero. Galera, deixa eu colocar o burn na frente. Porque aí facilita muito mais minha vida. Mas eu vou jogar fora esse botão. Esse aqui eu vou manter. Olho de aranha fermentado, não quero. Opa, encontrei um. Um Glicker? Isso. Boa, vai. Leva 28, vamos ver, hein. Vai lá, vai lá. Nossa, ele é forte, velho. Então é esse mesmo. É, eu acho que eu vou precisar de sua ajuda, viu? Eu consigo dar TP em você? Consegue. Então tô indo. TP. Ok. Tô aqui. Ok. Galera, tô com 4 GB de espaço só no meu HD. Meu Deus. Ih, rapaz, esse snorkezinho pequeno. É, não vai dar não. Ó, tem outro. Eu não sei. Tão do lado. Ó. Vai, vai, vai. Galera, 4 GB, 4 GB. Pra finalizar aqui, quem falou que HD de YouTuber é infinito? Não é não, filho. Vai lá. Não veio. Quem dera, né? Quem dera. Não. Vai, vai, vai. Ó, pode ir. Tô indo. Que leve que ele tá? 28, minha nossa. 28. Vai. Ai, que forte. Deixou burn. É? Pelo menos deixei burn. Vamos. Vou mandar aqui o Jotel, galera. Dá nada. Ah, eu já tava errado. Ah, double kick aí. Double kick. Vamos. Ah, tá queimado. Já era. Não veio. Lazareto, filho. Ah, leve o 28. Não, galera. Não, dessa vez, realmente, a sorte tava só na natureza. Olha aquele LLZ safado no fundo de novo. O que você tá fazendo aqui, LLZ? LLZ fim de mundo. Bom, galera. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. 8 mil é a nossa meta. E o episódio amanhã com mais de 20 a 30 minutos. Assim como esse. Tá bom? Valeu, Jão. Valeu, Manta. Valeu, galera. O canal de todo mundo na descrição do vídeo, através lá do link. E aí você acessa o canal de todo mundo por lá. Forte abraço. Tamo junto. E é nóis. Fui. Sorria mais. Pratica o amor. Busca seus sonhos. Não pode esquecer.